65 desenhos inéditos do pintor holandês Vincent van Gogh desencadearam uma grande polêmica. É que o museu dedicado ao artista em Amsterdã não reconhece a autenticidade deles. Os desenhos, que estão em um caderno de 288 páginas, foram apresentados por uma editora francesa que obteve o material de uma mulher sob a condição de anonimato. Dois dos maiores especialistas mundiais em Van Gogh determinaram que as obras são autênticas após três anos de estudos sobre a tinta e o papel. Vi muitas obras que aparentemente eram dele e no final provaram o contrário. Eu sempre desejo que sejam, mas nem sempre são. Tenho em minhas mãos algo realmente especial. Quando soube da apresentação, o Museu Van Gogh difundiu um comunicado afirmando que os desenhos eram imitações. Não tenho o menor interesse nisso, mas sei quando uma obra pertence ao Van Gogh. Sei o que é um Van Gogh. Em meio à polêmica, o editor da obra admitiu que as dúvidas eram inevitáveis e que não seria a primeira vez que o museu dedicado ao artista se equivocava. Vincent Van Gogh, morto em julho de 1890, aos 37 anos de idade, é considerado um dos artistas mais destacados de todos os tempos. Suas telas, expostas nos principais museus do mundo, estão entre as mais procuradas pelos amantes da pintura.